Eu vou ler pra vocês algumas mensagens, eu vou deixar aqui porque essas mensagens estão publicadas nos vídeos, tá? Então eu não tô mostrando aqui o nome de ninguém, eu tô mostrando o nome das pessoas, mas porque elas mesmas escreveram, não são clientes do escritório, mas são pessoas que fizeram comentários aqui pra vocês darem uma olhada. Uma delas escreveu assim, Vim acompanhar minha irmã para o visto, trouxe toda a documentação, carta da filha que mora lá, imposto de renda, todos os comprovantes, simplesmente falaram pra tentar outra vez. Um custo de mais de 7 mil reais, jogado fora, né? 7 mil reais, nós estamos falando aí mil e poucos dólares. Jogado no lixo, porque foi negado esse visto. Sim, pode acontecer, você pode gastar 50 mil reais e a família inteira pra fazer a solicitação de um visto, e o visto ser negado. É uma deliberação exclusiva do agente da imigração. Ele pode olhar, pode entender o que acontece e pode falar assim, não, não vou deixar você vir. Nesse caso, tem diversos fatores aí que podem justificar, o imposto de renda, não sei quanto tem, mas a carta da filha que mora nos Estados Unidos, a gente não sabe como ela entrou, como ela está, possivelmente ela esteja legalizada, né? Tenho certeza que ela deve estar legalizada, porque senão ela não faria uma carta pedindo pra mãe visitá-la, mas a gente não sabe se de repente essa mãe tem vínculos no Brasil, se esses vínculos no Brasil são suficientes pra justificar que a mãe vai voltar para o Brasil, ou se a filha tá chamando a mãe com a intenção de que a mãe fique nos Estados Unidos. Isso acontece muito, né? Chama os irmãos, chama a mãe, chama e vai fazendo aquela, o que eles chamam aí dos elos da cadeia, da corrente familiar pra chamar pros Estados Unidos. Então eles podem sim ter negado baseado nisso, né? Então eu sugiro a você aí que converse com um advogado de imigração, ele vai tentar entender por que foi negado esse tipo de visto, certo? Mas existem diversas pontas aí que podem justificar isso. Outro visto aqui, até engraçado, né? Falou, meu visto foi negado, eu vou me matar, era caso de vida ou morte pra mim e ele, eles estão negando todo mundo. Não existe, até respondi isso pra essa pessoa, não existe visto de vida ou morte, né? A pessoa querer sair do país, sim, pode ser uma questão desesperadora, pode, o Brasil está muito difícil e talvez se torne até um pouco mais difícil aí. Alguns outros reflexos que vão aparecer na questão econômica do dinheiro que foi emitido, dos títulos de dívida que foram emitidos e tudo aquilo que vai impactar na economia, né? A gente tá vendo brasileiros sem liquidez nenhuma. Mas o fato de um visto ser negado não quer dizer que você não possa ir pra outros países que eventualmente possa aprovar o seu visto. Então se o Brasil está difícil, existem outros países que precisam de mão de obra e quem quer trabalhar, escolhe o lugar. Vai pra onde tem trabalho e faz a coisa acontecer. Então eu sugiro que você dê uma olhada nesse sentido. Mas é verdade, estão negando aí muitos, muitos, muitos vistos e alguns vistos nem eu mesmo consigo entender porque que negaram, né? Teve uma pessoa que eu conheço aí que teve o visto negado, entrou em contato conosco pra gente tentar levantar. E eles tinham tudo, 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 tudo. Tinha um imposto de renda excelente, tinha um patrimônio, tinha uma empresa no Brasil com 16 anos, tinha um dinheiro pra poder fazer realmente turismo e a ideia deles era fazer turismo. Tinham tudo e simplesmente negaram. Não sei dizer porquê, é uma deliberação, como eu disse pra vocês, do agente consular, mas está acontecendo sim. E eu sugiro às pessoas que só apliquem visto quando elas realmente tiverem estrutura pra fazer a aplicação. Porque senão, daqui a pouco, pode ser que a coisa fique um pouco mais flexível, né? Pra turismo, estudante e tudo mais. Se você queima o cartucho agora, lá na frente, daqui seis meses, um ano, quando a coisa entrar um pouco mais no eixo, você pode tentar esse visto e aí vai ter uma negativa. Já vai ser um ponto a mais pra eles darem uma olhada ali no seu prontuário e falarem, poxa, mas já teve um visto negado. Deixa eu olhar melhor com lupa esse processo aqui. Então, se você não tem o perfil nesse momento, onde você tem aí uma certa segurança pra aplicação, espera um pouco, não faz agora. Ah, mas a situação é de vida ou morte. O Brasil tá péssimo. Busca outra alternativa. Você arriscar agora fazer esse tipo de processo, esse tipo de visto, pode deixar no seu prontuário uma negativa. E aí, na hora que você for aplicar um outro, num momento mais adequado, pode ser que venha negado. Certo?